O AVC é considerado um grande causador de severos danos à saúde e você sabia que existem sinais de alerta que podem surgir até um mês antes desse evento devastador? Acredite, compreender e identificar esses sinais pode ser crucial para sua saúde e bem-estar. Agora vou te revelar os 7 principais sintomas que podem indicar um possível início de AVC, garantindo sua tranquilidade e possibilitando tomar medidas preventivas. Afinal, sua saúde é uma prioridade. No entanto, lembre-se de que é fundamental buscar a avaliação de um profissional de saúde para uma análise precisa. Sétimo, problemas na visão. Alterações na visão como visão embaçada e visão dupla ou até mesmo perda súbita da visão podem significar sinais iminentes de um possível AVC. Essas disfunções visuais nunca devem ser ignoradas, pois podem indicar possíveis problemas relacionados ao fluxo sanguíneo cerebral ou danos nas vias visuais. A visão embaçada refere-se à falta de nitidez e clareza em um olho, enquanto a visão dupla envolve a percepção de duas imagens paralelas ao invés de uma. A perda repentina e parcial ou completa da visão pode ocorrer até em ambos os olhos. Essas alterações visuais podem ser transitórias ou persistentes. No entanto, requerem atenção médica imediata. Se ocorrer em distúrbios visuais inexplicados, é prioridade consultar um profissional de saúde para avaliar o risco de um potencial AVC e receber os cuidados adequados. A intervenção antecipada pode ajudar a prevenir danos visuais irreversíveis e também minimizar o impacto de um AVC. Sexto, frequentes dores de cabeça. As repetitivas dores fortes de cabeça nunca devem ser ignoradas e especialmente quando ocorrem de forma inesperada. Essas dores de cabeça são extremamente intensas e se distinguem das dores de cabeça comuns em sua escala de intensidade, e elas podem surgir de repente e durar por períodos prolongados. Como existem várias causas para dores de cabeça intensas, esse sintoma foi identificado como um possível sinal de alerta para um eminente AVC. Embora os motivos exatos que relacionam as dores de cabeça intensas a um AVC ainda não sejam totalmente compreendidos, acredita-se que as dores possam ser resultado de uma pressão intracraniana elevada ou fluxo sanguíneo interrompido. Portanto, é importante buscar atendimento médico com urgência ao sentir dores de cabeça súbitas e intensas para identificar a causa e iniciar um tratamento clínico apropriado. Em 2019, de acordo com o grupo GBD Stand, que compila dados mundiais sobre o AVC, informou que foram contabilizados mais de 12 milhões de casos de AVC e 6 milhões de mortes decorrentes. 5. Sensações frequentes de vertigem e tontura Acontecimentos constantes de tontura e vertigem são sintomas comuns que podem anteceder um AVC. A tontura causa uma sensação de fraqueza ou instabilidade, enquanto a vertigem envolve uma sensação de rotação ou giro. Quando esses sintomas ocorrem com frequência ou de forma persistente, não devem ser ignorados, pois podem também indicar um início de problemas vasculares cerebrais. A relação entre a tontura, a vertigem e o AVC está na interrupção do fluxo sanguíneo cerebral, o que pode afetar fortemente o equilíbrio e a coordenação, e que impossibilita a pessoa de exercer diversas atividades e, principalmente, a de dirigir. Se alguém apresentar sintomas de tontura ou vertigem, é essencial consultar um profissional de saúde para uma avaliação minuciosa e descartar quaisquer riscos de um AVC. A prevenção para a intervenção no problema tem uma grande importância muito significativa no alcance dos resultados da cura. 4. Alterações cognitivas e comprometimento da memória Mudanças cognitivas e problemas de memória podem indicar um possível AVC, e essas alterações podem se manifestar como dificuldade de concentração, como lapsos de memória, como confusão ou flutuações repentinas nas habilidades intelectuais. Embora a deterioração cognitiva possa estar associada a vários fatores como o envelhecimento ou o estresse, uma mudança repentina ou a deterioração rápida merecem atenção para um possível problema cérebro-vascular iminente. O AVC pode afetar o fluxo sanguíneo para específicas regiões cerebrais e que são responsáveis pelas as funções cognitivas que ocasionam essas mudanças. Se uma pessoa ou um ente querido apresentar alterações cognitivas inexplicadas ou problemas de memória, é importante buscar atendimento médico adequado para uma avaliação e tratamento. No Brasil, somente no mês de julho de 2022, o AVC matou quase 9 mil brasileiros, o equivalente a 11 óbitos por hora segundo dados do Portal de Transparência dos Cartórios de Registro Civil. No primeiro semestre deste ano foram registradas mais de 56 mil vítimas fatais, número muito acima das mortes por infarto do mesmo período. A detecção precoce e as intervenções adequadas incluindo mudanças no estilo de vida ou tratamentos médicos podem ajudar a reduzir o risco e o impacto de um AVC na função cognitiva. Terceiro, sensações de formigamento ou fraqueza nos membros. Sensações de formigamento ou fraqueza no rosto, nos braços ou nas pernas podem significar como um importante sinal de alerta de um possível AVC, e esses sintomas frequentemente se apresentam como perda súbita de sensibilidade ou força em um lado do corpo. Nunca deve ser ignorado quando o formigamento ou a fraqueza afeta a capacidade de mover ou o controle dos membros, e essas sensações ocorrem quando o fluxo sanguíneo é interrompido para uma área específica do cérebro, resultando em comprometimento temporário ou prolongado da função motora. A atenção médica imediata é crucial nesses casos, pois pode ajudar a identificar as causas do formigamento ou fraqueza e fornecer o tratamento adequado. Se uma pessoa ou alguém próximo manifestar formigamento repentino ou fraqueza em qualquer parte do corpo, e especialmente de todo um lado, é importante procurar atendimento médico de emergência para avaliar se existe risco de AVC. A precaução melhora significativamente os resultados clínicos do tratamento e minimiza os possíveis efeitos a longo prazo. Segundo, mudanças repentinas de humor e alterações na personalidade. Mudanças repentinas de humor e alterações na personalidade podem ser preocupantes e agir como sinais de alerta do início de um AVC. Como as mudanças de humor e alterações na personalidade podem ter várias causas incluindo fatores psicológicos ou relacionados ao estresse. Elas também podem estar associadas ao impacto fisiológico causador de um AVC no cérebro. O AVC pode afetar diferentes áreas cerebrais responsáveis pela estabilidade das emoções e comportamentos levando a fortes mudanças de humor, irritabilidade ou até mesmo alterações notáveis nos traços de personalidade. É essencial prestar atenção a mudanças de humor repentinas e inexplicáveis, especialmente quando acompanhadas de outros possíveis sintomas de AVC. Se uma pessoa ou alguém que você conhece expressar mudanças abruptas e perceptíveis de humor ou personalidade buscar avaliação médica, é fundamental. Um profissional de saúde pode avaliar os sintomas para identificar as causas decorrentes e fornecer orientação e tratamento adequados. Antecipar os possíveis problemas pode ajudar a controlar os riscos potenciais de AVC e que pode também proporcionar o bem-estar emocional. Primeiro, fadiga e exaustão inexplicadas. A fadiga e exaustão inexplicadas, além do que pode ser atribuído às atividades diárias normais, não devem ser negligenciadas, pois podem servir como sinais de alerta de um possível AVC. A fadiga causa uma sensação muito forte de cansaço ou falta de energia que persiste até mesmo após descansar. Embora a fadiga possa ter várias causas, incluindo o estresse ou certas condições médicas, também pode ser um sintoma de interrupção no fluxo sanguíneo cerebral. Quando o fluxo sanguíneo é interrompido devido a um possível AVC, pode levar à sensação prolongada de exaustão. Se alguém sentir fadiga inexplicada ou se sentir constantemente sem energia, sem uma causa evidente, é importante consultar um profissional de saúde. Eles podem avaliar os sintomas e identificar os possíveis problemas atuantes e, assim, determinar se é necessário uma avaliação adicional para risco de AVC. Reconhecer e monitorar a fadiga pode desempenhar um papel significativo na prevenção do AVC, e no bem-estar em geral. Reconhecer os primeiros sinais de um AVC é vital para uma intervenção rápida e conseguir melhores resultados na cura. Sabe qual é o seu maior tesouro? A sua vida! E nós sabemos como cuidar dela da melhor forma possível. Junte-se ao nosso canal e mergulhe em conteúdos exclusivos que irão proporcionar grandes impactos na sua saúde.